Olá, como vai? Seja bem-vindo a esse canal, Lindomar Construção e Derivado. Hoje você vai aprender 5 técnicas avançadas de construção, e pode ser que uma delas te interesse, por isso fica no vídeo até o final, e deixe o seu comentário, pois eu preciso saber o que mais te interessa para que eu produza o melhor conteúdo para lhe ser útil da melhor maneira possível, pois quero te trazer a melhor informação. As técnicas avançadas de construção são aquelas que vão além dos métodos convencionais de construção com o objetivo de maximizar a eficiência, segurança, durabilidade e aparência de um edifício. Algumas dessas técnicas incluem 1. Construção modular é uma técnica que envolve a construção de seções pré-fabricadas do edifício em um local fora do canteiro de obras. 2. Em seguida, as unidades são transportadas para o local da construção e montadas como um quebra-cabeça. Isso pode acelerar significativamente o processo de construção. 2. Construção com estrutura de aço Em essa técnica, utiliza elementos de aço como colunas, vigas e travessas para suportar o peso do edifício. É uma opção mais rápida e menos dispendiosa que a construção com estruturas de concreto ou tijolos. 3. Construção com estruturas de aço 4. Construção de paredes duplas Nessa técnica implica na construção de duas paredes paralelas, com um espaço vazio entre elas, para melhorar o desempenho térmico e acústico do edifício. 4. Construção com materiais sustentáveis Na construção verde envolve o uso de materiais e técnicas que são amigáveis ao meio ambiente e que ajudam a reduzir o impacto ambiental da construção. Por exemplo, é possível utilizar fontes de energia renováveis, reciclar materiais de construção ou usar técnicas de construção que ajudam a preservar a água. 5. Construção de edifícios inteligentes Nessa técnica envolve o uso de tecnologias avançadas, como sistemas de automação e IOT, a Internet of Fins, para monitorar e controlar vários aspectos da construção, incluindo temperatura, iluminação, segurança e consumo de energia. Em geral, as técnicas avançadas de construção podem ajudar a melhorar a qualidade, a segurança e a eficiência do processo de construção, além de proporcionar benefícios ambientais e econômicos. No entanto, é importante lembrar que o uso dessas técnicas requer habilidades especializadas e conhecimento técnico e que nem sempre são adequadas para todos os projetos de construção. E se você gostou do vídeo já deixa um gostei e o seu comentário. Por agora é isso e até o próximo, se Deus quiser!